Música Nesse ano pré-eleitoral, muitos já se perguntam sobre quem será o candidato ao Senado da base governista. Afinal de contas, do lado oposicionista, as candidatas já estão prepostas. De um lado, a deputada federal, Fátima Bezerra, candidata declarada ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Mais recentemente, surgiu o nome da vereadora de Natal, Amanda Gugel, do PSTU, também ensaiando uma candidatura ao Senado Federal. E do lado governista? Na base da governadora Rosalba Ciarlini, o que é que se encontra? Primeiro aspecto, encontramos uma pré-candidatura à reeleição ao governo da própria chefe do Executivo, Rosalba Ciarlini. Bandeira essa defendida pelo presidente nacional do Democratas, o senador José Agrippino Maia. Mas, e o candidato ao Senado? Anotem este nome. A visibilidade ou objetivo, neste momento, da base governista é lançar o deputado federal, o presidente estadual do PR, João Maia, para o Senado da República. Declarações oficiais? Nenhuma. Articulações? Muitas. Não apenas do próprio PR, mas também da base governista, que já se balança e se movimenta em torno do nome do deputado federal, João Maia. O parlamentar, no pleito de 2010, ele tentou ensaiar sutilmente uma candidatura ou uma pré-candidatura em uma chapa majoritária. Preferiu ir para o que considerava quase certo, a reeleição a deputado federal, o que conseguiu. João Maia vem articulando, vem solidificando as bases do PR pelo interior fora do Rio Grande do Norte. Na cúpula do PR, do DEM, do PP, do PMDB, ele também vem se tornando um importante articulador. E por isso mesmo, articulando e negociando junto à cúpula e buscando se solidificar junto à base, ele poderá despontar como candidato ao Senado da República pela base governista. E na outra ponta, irá se degladear com duas oposicionistas, a deputada federal do PT, Fátima Bezerra, e a vereadora estreante do PSTU, Amanda Gugel.